Leagam colega está aqui ó. uma porca pietrã pura e esse aqui é o reprodutor pietrã pura aquela porca lá é rabo de peixe anilo rabo de peixe peladinha o rabo dela por cima do lombo dela essa porca é parquetor de leitão como o Luciano falou. Quatro leitão essa porca. E esse aqui ó. Esse aqui é um leitão. Aqui chama de quatro. Quatro pernil. Quatro pernil. Os nilhozinhos. Os nilhozinhos purinhos aqui. Que é bom para engordar. Né? Que legal. Essa aqui é uma leitoinha. Rabo de peixe. O rabinho dela por cima. Rabo de peixe. Olha lá. O rabinho dela lá. A diferença. Olha lá. A diferença lá. Esses aqui são os piatrans. Aquela leitão é filha daquela porca. Rabo de peixe lá ó. Aquela porca está para parir. Tem que separar ela urgente ó. Para não ter problema na aparição. Os outros porcos comem filhotes. Pessoal então está mais um vídeo aí. Aqui. Mais uma criação de porco. Olha os coxinhos aí ó. Simplesinho aí. Funcional ó. Né? E aqui ele põe o fio elétrico aqui ó. Fiozinho elétrico aí ó. Isso aí ó. O porco não força a tela de jeito nenhum ó. O mangueirinho dele é grande. Então tá aí pessoal. Mais um vídeo aí. Deus acima de tudo. Deus seja louvado. Confira que o senhor mais fará. Mostrando novidades aí. Inscreva no canal. Tchau. Tchau.